Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa Dessa vez ele exagerou um pouquinho E não pense que ele parou por aí Logo em seguida já fez outra vítima Esse já foi mais esperto e conseguiu fugir E como podem ver, nenhum deles se incomodaram Inclusive foram eles que chamaram o Juninho E aí E aí E aí